Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e muitos inscritos, muitas pessoas que fazem parte do hall dos inscritos da Rádio Butterfly Rustin, que é um orgulho para a gente. É um prazer muito grande ter você aqui, vendo esse vídeo, comentando sobre o vídeo, dando o seu like e também se inscrevendo no canal. E como eu disse, muitas pessoas querem saber a respeito do caso da Lucilene e o caso da Lucilene, nós já sabemos que ela realmente morreu, já está enterrada, então esse é um fato que já acabou, ela está morta. Agora o segundo fato é que ela foi assassinada e precisamos agora, através da justiça e das investigações policiais, saber quem foi. E as pessoas querem saber a respeito do Vanderlei. Então qualquer notícia que você vira aí na internet, a grande maioria delas é tudo especulação. Então ninguém sabe nada ainda, não se tem notícia nenhuma ainda, eu conversei com as pessoas da família, ninguém está sabendo de nada. Então a única coisa que nós sabemos é que ele continua preso em Goiás. Provavelmente, a grande possibilidade é dele ter tido uma prisão preventiva. A prisão preventiva é uma prisão mais longa. Agora, nós não sabemos o que vai acontecer nesse meio tempo. A polícia está trabalhando, já teve audiência de instrução. Então nós estamos aguardando esse prazo. Então ele está preso em Goiás dentro do prazo da prisão que foi decretada. Então não se tem mais nenhuma notícia do que está acontecendo, do que vai acontecer, nós precisamos aguardar mais um pouco. Então, para você que está querendo saber a respeito dele, ele está preso e nós, jornalistas, estamos aguardando a decisão da justiça. Não tem mais nenhuma novidade. Tá certo? E agora? Agora é esperar a nova posição da justiça e ver o que vai acontecer. Tá certo? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Comente. Nós lemos todos os comentários. Deixe seu like. Fale aí o que você acredita que pode acontecer. Um abraço a todos e muito obrigada. Um abraço a todos e muito obrigada.